Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vocês conferem a lavadora Consul 16kg lavando uma carga de roupas escuras. Vamos lá! Bom pessoal, a carga que eu vou lavar agora aqui na Consul 16kg é composta por roupas escuras e pretas. Mais precisamente por roupas azul marinho e pretas. Tem aqui bermudas, tem cuecas, tem shorts, tem camisetas. Olha aí, todas são ou pretas ou azul marinho, olha aí. Pra lavar essa carga pessoal, eu vou utilizar um sabão que não é vendido no Brasil. Esse daqui ó, o Skip Fiber Intelligent Perfect Black. Ele é um sabão específico pra roupas pretas, roupas escuras. Um amigo meu viajou pra Buenos Aires, na Argentina e trouxe pra mim de presente. E ele é bem interessante, ó. O pó dele é branco e tem alguns grânulos escuros. É bem interessante pessoal, deixa eu ver se eu consigo, olha lá. Tem alguns grânulos pretos, olha aí. É muito bacana. Eu vou colocar um pouquinho desse sabão aqui no compartimento pra sabão em pó da máquina. Bom, pra essa carga já é suficiente. E amaciante pessoal, eu vou utilizar esse amaciante concentrado 0 a 2 lavanda. Vou colocar aqui no compartimento pra amaciante o equivalente a uma tampa. Olha aí. O Skip pessoal, pra quem não conhece, ele é um sabão fabricado pela Unilever, que é a mesma empresa, olha aí, que fabrica o Omo e o Surf aqui no Brasil. O brilhante também, né. Olha aí, então ele é fabricado pela Unilever lá na Argentina. E olha aí, ele é recomendado por essas grandes marcas, que é a Dream, a Candy, Samsung, Electrolux, Longvi e a Aurora. Aqui tem a dosagem, né, que deve ser usada, olha aí, pra sujeira leve, sujeira normal, sujeira pesada, sujeira difícil. E aqui também tá falando... Deixa eu mostrar pra vocês se a câmera foca. Olha aí, falando, né, que ele atua ajudando a bloquear o desbotamento das roupas. Ao mesmo tempo que ele se dissolve completamente, evitando resíduos. É bacana, é um sabão, né, muito bom, que infelizmente a gente não tem aqui no Brasil. E pra saber qual que é o nível de água que eu vou selecionar no painel, vou olhar na régua do cesto, qual foi a altura que as roupas atingiram. Elas chegaram aqui na faixa número 2, então lá no painel em nível de água, vou selecionar o número 2. Pra lavar essas roupas, pessoal, eu vou selecionar aqui o programa Roupas Escuras. Que tá aqui. Nível de água a gente já olhou na régua que tem que ser o nível 2. Nível de sujeira eu vou deixar nos sujas mesmo. Aqui no enxágue, eu não quero enxágue duplo hoje, porque o nível 2 vai ser uma quantidade de água maior que é necessária pra lavar as roupas, né. Porque as roupas tão chegando ali quase no comecinho da faixa do nível 2. Então um enxágue só será suficiente. Eu vou apertar, então, iniciar e desligar pra iniciar o funcionamento. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.